Eu me chamo Jéssica, sou psicanalista pelo CEP. Eu estou aqui hoje com a Juliana Dantas para ajudar a mediar a atividade de hoje. Vamos a alguns breves recados em nome do CEP. Sugiro que sigam e acompanhem o CEP no Instagram, é arroba Centro Psicanálise. Por lá vocês podem acompanhar os eventos, conteúdo e dicas sobre a psicanálise que vão sendo postados ao longo do ano. A programação dos eventos do CEP está na aba Cursos e Atividades, do site do CEP. E aí no site vocês também podem baixar o livreto do ano de 2024, que tem todas as atividades programadas para esse ano. Eu também gostaria de aproveitar para convidá-los para a reunião temática Psicanálise do Fanatismo, com Gerardo Haddad. Ele foi analisando os do Lacan. A atividade será em 18 de maio. E depois eu mando o link de todas essas coisas no chat para vocês. Bom, vamos ao debate de hoje. O que os psicanalistas podem aprender com os povos indígenas? Conversas sobre a coletivização dos sonhos, ancestralidade e política. Infelizmente, a doutora Mariana Molica, por razões pessoais, não pôde estar presente hoje, mas recebemos o Bruno Emanuel para participar do nosso debate. Então vamos lá. Olá, é com muito prazer que apresento Ana Paula Galdino Farias. Ana Paula é psicanalista, internacionalista pela UFRRJ, doutoranda no PPGTP UFRJ. Bruno Emanuel é psicólogo e psicanalista, professor universitário, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, em 2014. Possui graduação em Psicologia e formação de psicólogo pela Universidade Federal da Bahia, em 2016. Possui também graduação em Letras Vernáculos pela Universidade Federal da Bahia, em 2010. É membro correspondente do Campo Psicanalítico de Salvador, integrante do Ocupação Psicanalítica por uma Clínica Antirracista, projeto de pesquisa interinstitucional da UFRJ, UFMG, UFES e UFRB. Integrante da Comissão Executiva da revista Ágora, Estudos em Teoria Psicanalítica, Qualis A2, articulado a CESAI Bahia, DSI Léus, atende a população indígena do Pinambá, levando a clínica psicanalítica para outros espaços. Desenvolve pesquisas nas articulações entre psicanálise, estudos interculturais, povos originários, suicídio e jovens indígenas. Edilmar Puri, formado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com ênfase em Estética e História da Arte, é mestrando em Relações Étnico-Raciais pelo CEFTRJ, membro da Universidade Pluriética Indígena Aldeia Maracanã, UIPAM e integrante do Povo Puri. Vamos lá, passo a palavra primeiro a Ana Paula. Olá, boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite. Eu estou bastante lisonjeada de poder falar com o Bruno, junto com o Bruno e com o Dilmar. E eu preparei uma fala breve para o debate, com algumas perguntas para que nós possamos falar posteriormente. Então, o que os psicanalistas podem aprender com os povos indígenas? Bem, nós sabemos com o Freud, desde lá do projeto para uma psicologia científica, texto de 1895, que o sujeito é inserido pela linguagem, pelo outro que realiza, em suas palavras, uma ação específica. E é a partir dessa ação específica que o sujeito é lançado à linguagem. E que, então, ele se constitui. Mas a questão é, que linguagem é essa? Quais são os elementos simbólicos que a alicerçam? Então, no contexto da cultura ocidental, sabemos que tudo que é da ordem do discurso hegemônico tende a chegar primeiro para todos os sujeitos. E, desse modo, pensar a constituição subjetiva da cultura ocidental é fatalmente pensar em sujeitos que têm em sua subjetividade, funcionamento psíquico, costurados por tudo aquilo que é de mais hegemônico, já que é aquilo que chega primeiro. Então, se tivermos como ponto de partida leituras de autores decoloniais, como Aníbal Quirrano, Ramon Grosfoglio, Rita Segato, o Henrique do Céu, nós sabemos que a cultura ocidental é marcadamente neoliberal, individualista e colonial. Então, seria nesse contexto que as subjetividades se formariam? E quais seriam as consequências disso? Para que pudéssemos pensar em consciente desejo da cultura ocidental? E mais ainda, se há lugar para eles, quais seriam? Então, a gente precisa salientar que tudo que diz respeito à emergência do inconsciente tem de ir na contramão da cultura ocidental neoliberal condicionada pela colonialidade. E a colonialidade é um conceito superimportante que vai ser trazido pelo Aníbal Quirrano e que pode ajudar a gente a ter uma compreensão melhor do que seria a cultura ocidental. O que a gente chama disso? O que seria a modernidade guiada pela razão, a partir do iluminismo? O que seria isso? Então, segundo o Quirrano, essa cultura, essa cosmogonia branca, ela é constituída pela colonialidade do poder, do saber e do ser. E o que seria essa colonialidade do poder? Ela vai se manifestar um tipo de classificação social da população mundial ancorada na noção de raça. Já a colonialidade do ser, ela designa a noção do colonizado pelo colonizador, como se só ele tivesse essa resposta. E, por último, e não menos importante, mas a colonialidade do saber seria essa crença que nos é imposta, até por toda a carga do processo colonial, de que a hipestemologia europeia é a única legítima e que todas as demais seriam subalternizadas, silenciadas, enfim. Então, isso posto, nós podemos notar ali que o esteio da formação subjetiva da modernidade tende a formatar os sujeitos para a continuidade do projeto colonial. A razão iluminista, por mais que nós, psicanalistas, saibamos ser falaciosa, ela busca sufocar quaisquer brechas para a manifestação do inconsciente. E, junto a isso, o capitalismo vai alienar o sujeito de tal forma onde produtos e objetos passam a ter mais valor do que as pessoas, como já alertava Karl Marx a partir do conceito de fetichismo. É somente com Freud, ainda no contexto da sociedade ocidental e da cosmogonia da branquitude, que temos uma brecha para o inconsciente e para o desejo, quando ele ouve os gritos silenciados dos corpos histéricos. Dito isso, eu gostaria de lançar mais uma pergunta. Será que a cosmogonia na qual determinado sujeito se insere e, portanto, se constitui, é capaz de formatar o seu desejo? Então, o que é desejo? Segundo Freud, é o retorno a traços minêmicos de satisfação. E é lá em 1900 que Freud nos diz que o sonho é a realização de um desejo e que, portanto, os sonhos são a via régea para o inconsciente. É através dele que os sujeitos podem entrar em contato com aquilo que há de mais singular sobre si e que também vão na contramão. Isso que há de mais singular sobre si vai na contramão dos ideais impostos pelo discurso hegemônico. Então, o sonho, segundo Freud, é formado a partir de restos diurnos, junto com elementos que escapam à censura do consciente por estarem deslocados e condensados. Então, o conteúdo do manifesto acaba encobrindo o que há de mais verdadeiro sobre o desejo do sujeito. E, com isso, ao dizer isso, Freud faz um furo no discurso hegemônico ao apresentar o mundo do inconsciente e toda a lógica de funcionamento das funções. Mas, ainda assim, essas manifestações do inconsciente são fugazes e envolvem grande esforço do sujeito e dos analistas para pensá-los. São muitas as forças que vêm no sentido de tamponar os furos num discurso insustentável, que é o discurso forjado pela cosmogonia ocidental. E a verdade é que todos nós estamos sempre às voltas com o desejo. Bem, e que na cultura hegemônica também mal há lugar para ele. Apesar da revolução que o Freud promove ao inaugurar a clínica psicanalítica sobre o primado das forças do inconsciente e do desejo, o trabalho psicanalítico segue no campo da resistência e da subversão. E, infelizmente, um pouco distante de alcançar a maioria. Justamente a todas as forças do sistema neoliberal que constituem das nossas sociedades. E como podemos, então, contornar ou colocar limites a essas forças? Segundo o Kirano, se tivermos uma tentativa ali um pouco mais efetiva para desmantelar, tentar desmantelar a colonialidade, esse mecanismo de dominação que, na verdade, nada mais é do que um retorno da própria colonização sobre roupagens mais atuais, uma forma de tentar contornar isso seria recorrer a novas epistemologias. E nada mais justo do que recorrer àquelas que o processo colonial tentou silenciar, tal como o conhecimento dos povos originários mesmo. Então, eu retorno à pergunta que eu fiz antes. A cosmogonia que o sujeito está inserido é capaz de formatar o seu desejo? Segundo Kopenawa, os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos. E o que isso quer dizer? Kopenawa aponta como o neoliberalismo se entranha da essência dos brancos. Eles não sabem sonhar, sonham apenas consigo mesmos, seu mundo familiar, suas preocupações particulares. Já o Yanomami, que sabe sonhar, que envolve um saber o que fazer do próprio sonho, desbrava o mundo e aprende com os outros. E é por isso que a Hanali Mujam, no seu livro, O Desejo dos Outros, sobre os sonhos Yanomami, se refere aos sonhos Yanomami como uma manifestação do desejo dos outros. Isto é, o Yanomami sonha com o todo, o coletivo. E vai ser muito importante salientar que a noção de coletivo Yanomami é muito diferente do nosso entendimento convencional na cultura ocidental. Por quê? Porque a noção de coletivo dos Yanomami, como podemos observar ali, tanto no livro do Kopenawa, A Queda do Céu, tanto no livro da Hanali Mujam, é uma noção de coletividade que vai ultrapassar as barreiras temporais e geográficas. Eles sonham uma floresta, comunidade, o mundo, os ancestrais, e vivem tudo isso também. Nos sonhos, todos se encontram, sem muitas barreiras temporais, sem muitas barreiras geográficas. E aí, acho que tem uma frase que eu gosto bastante e que eu costumo usar nas minhas aulas para ilustrar essa noção de uma temporalidade distinta, que diz assim, Exu batou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Eu repito, porque é complexo. Exu batou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. E o que isso quer dizer? É que é sempre possível tocar no passado. Só que, para a gente, dentro da nossa bolha, dentro da nossa cosmogonia ocidental, ainda colonial, de parâmetros calcados ali na branquitude, a gente tem muita dificuldade de entender, de ultrapassar essas barreiras, porque toda a lógica sistêmica condiciona as nossas noções de laço, de coletivo, de temporalidade. Então, os Yanomami, em contrapartida, vivem uma noção de coletivo onde todos os seres coexistem, coexistem, desculpa, sem que haja uma ordenação hierárquica ou temporal, nomeadamente. O coletivo agrega dos ancestrais aos seres da floresta e até mesmo os comedores de terra, os brancos. A gente vai ter muita dificuldade para entender essa frase, porque nós somos formatados por uma noção de coletivo tal como as massas que Freud definiu. E a gente precisa lembrar que Freud nos alertou lá em 1921 que o que organiza as massas, o que faz com que haja uma coesão identificatória, é a linguagem. Dessa forma, a gente pode pensar, a gente pode advertir que todo projeto de dominação tem uma matéria linguageira. Bem, deixe-me ver. A questão é que a gente tem uma visão das coisas extremamente utilitarista, onde absolutamente tudo e todos que existem são úteis num sentido capitalista, de produção e consumo. E aí, desse modo, a nossa noção de temporalidade fica muito definida, muito restrita, a lógica de produtividade de consumo, na qual o tempo fica restrito ao hoje e ao futuro que nunca chega para o trabalhador. E que, de qualquer maneira, vai ser destinado sempre à produção e à exploração de trabalho. Então, nesse contexto, nós somos impelidos a ignorar, por exemplo, os nossos ancestrais, a não aprender com eles. Afinal, se o valor das pessoas e das coisas está condicionado a tudo aquilo que podem produzir e consumir, qual seria o valor dos nossos ancestrais nesse contexto? Ou qual seria o valor das pessoas mais velhas, que já não estão mais em fase produtiva, como se coloca na lógica capitalista? Então, com o Zianomami, podemos entender que a vida não é útil, como diz Krenak também no seu livro, e que ela pode ser mais extensa e mais complexa que nosso tempo de existência. Inclusive, as consequências dela se espraiam para além do nosso tempo de existência, e que estamos todos interligados. Talvez seja por isso que o Zianomami sonha um coletivo. Em sua cosmogonia, portanto, o inconsciente e o desejo têm um lugar privilegiado, muito diferente da nossa, porque o nosso inconsciente, ele é tão vetado que ele vai precisar de brechas, como os atos falhos, os sonhos, o próprio sintoma. De alguma maneira, ele vai se manifestar, mas se manifesta de uma maneira muito fugaz, e muito podada pela cultura. E é interessante pensar também que, se há um lugar privilegiado para o inconsciente e para o desejo, numa comunidade Yanomami, a gente também precisa levar em consideração que tanto o inconsciente, tanto o desejo fazem laços ali, porque esse lidar com o sonho reúne todas as pessoas ali da comunidade para que elas possam compartilhar os seus sonhos, já que elas não sonham só sobre si, elas sonham o coletivo, sonham sobre os outros, sonham a floresta, sonham o passado, o futuro. Tem todo um contexto muito diferenciado que faz laço e organiza aquele grupo. Muito diferente do nosso, porque por mais que a gente tenha ali um contato com o nosso desejo, ainda que fugaz, por causa dos mecanismos de condensação e deslocamento, presente no sonho, nós realmente sonhamos somente com nós mesmos. E mesmo quando o outro aparece, é uma projeção nossa. A gente não consegue muito avançar para além dessas barreiras do eu. E eu acho que é legal problematizar isso, porque somos sujeitos que nos formamos a partir de uma linguagem muito estruturada numa lógica extremamente individualista. E que a noção de coletivo, quando é possível, tende a flertar muito mais com a noção das massas de Freud, de uma identificação com o ideal, do caráter anencefalo das massas e tudo mais. Então, a gente pode se perguntar também, ou tentar concluir, que se na comunidade Anomami há um lugar privilegiado para o inconsciente e para o desejo, isso quer dizer que há um lugar privilegiado para a alteridade. será que nós poderíamos pensar assim? Porque, veja bem, a forma que o Copenau se refere aos comedores de terra no livro dele não é exatamente uma forma de devemos destruir este povo, mas a ideia de devemos conscientizá-los para que eles não continuem se destruindo, nos destruindo. Existe um outro lugar que não é um lugar muito conhecido para quem tem a sua constituição subjetiva gestada na cultura ocidental para a alteridade. E a gente precisa lembrar que lá em 1930, no mal-estar da civilização, o Freud vai dizer que é um outro, a alteridade, a maior fonte de mal-estar. E aí eu fico me perguntando se não é por isso que a história do Ocidente é tão marcada por guerras e por genocídios, porque não há um espaço para furos, já que, em grande medida, o discurso hegemônico ainda é pautado pela razão iluminista, como se o homem europeu tivesse sido, durante esse tempo todo, guiado pela razão. É só olhar para a história que isso não faz muito sentido. Bem, e não se tem um espaço para diferença, portanto. E quando isso acontece, eu acho que isso revela um lado da nossa cultura que é extremamente mortífero. esse não espaço para o furo que o inconsciente aponta, para o próprio desejo que vai ser tamponado pela lógica capitalista de consumo, que vai fazer com que o sujeito funcione na órbita do gozo, vai fazer com que esse lugar para a alteridade ele exista somente no campo do gozo. bem, como Freud nos alerta também em 1930, e aí eu prefiro citá-lo diretamente, o próximo não é para o sujeito um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação de com ele satisfazer a sua tendência à agressão, de explorar a sua força de trabalho sem compensação, de usá-lo sexualmente sem seu consentimento, de se apropriar de seus bens, de humilhá-lo, de lhe causar dores, martinizá-lo e matá-lo. Homo omni lupus. Eis a nossa civilização ocidental. Então, acho que eu nem preciso dizer que temos muito a aprender com o Ziano Obamis. O capitalismo, ele nos tira o passado e ao fazê-lo, ele impõe um desrespeito pela vida de forma geral. É como se nada que não produzisse e não pudesse ser consumido, nada que não tivesse valor agregado na lógica capitalista tivesse, de fato, algum valor. E é por isso que as folarestas são tratadas do jeito que são, as periferias, as favelas, as pessoas de forma geral. No capitalismo, o que se serve é aquilo que vai na direção da produção. Então, se não se pode produzir e não se pode consumir, automaticamente se é lançado à margem. Então, a gente pode dizer que a gente vive o império da produção numa noção de coletivo na qual só há a possibilidade de produzir, consumir e destruir. E a gente não percebe que, enquanto a gente não muda essa noção de coletivo, não a torna mais extensa, não existe outro caminho senão a destruição de tudo. Então, aprender uma outra lógica, uma outra forma de existir, que não passe pela exploração do outro e de tudo que existe é mais do que necessário, porque a gente está beirando o fim do mundo, graças a esse sistema que é totalmente insustentável. Mas a problemática não é só vivermos num sistema insustentável. A gente se perguntar sobre as consequências de termos a nossa subjetividade constituída a partir de um discurso que sustenta todo esse modus operandi. E talvez a esperança esteja nessa resistência contínua, sobretudo com a colonialidade do saber, buscando outros saberes que possam fazer um furo na nossa cosmogonia, no sentido de que a gente possa se ver para além dela. E a gente só vai conseguir fazer isso tentando enxergar outros mundos. E eu acredito que os povos originários, com os mundos que têm a nos apresentar, podem nos ensinar outras modalidades de existência que não firam nenhuma existência. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, Ana Paula. Faço a palavra agora para o Bruno. Boa noite, boa noite, pessoal. Conseguem me escutar direitinho, todos? Sim. Então, ótimo, né? Que beleza, né? Ouvir a Ana Paula trazendo a questão dos sonhos com os Yanomamis, né? Estou aqui muito em função do... que a Mariana, a Mariana Molica, ela não pôde estar presente aqui conosco, em função de algumas questões pessoais, como já foi advertido, e ela me convidou para que a gente pudesse fazer essa partícula. Eu sou co-orientando dela no programa de pós-graduação da UFRJ, em teoria psicanalítica, e estamos aí nessa empreitada, desenvolvendo, junto com o Ana e demais colegas, no coletivo chamado Ocupação Psicanalítica, que envolve quatro estados do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, que é um coletivo que surge no período da pandemia, onde alguns psicanalistas passam a se reunir de modo online de diversos estados para construir e pensar numa psicanálise daquilo que se nomeia de uma psicanálise antirracista. Então, Ana também faz parte desse coletivo, o Dilmar, é uma grande alegria ele estar aqui conosco, ele representa e traz para nós o povo por ir, além de trazer para nós uma aldeia, uma aldeia que se encontra em plena cidade do Rio de Janeiro e que resiste a todos os imperativos de todas as ordens e, como a Ana bem trouxe, em enfrentamento de uma colonialidade do poder, do saber e do ser, lembrando que é. Então, hoje eu trouxe aqui para que a gente pudesse pensar uma reflexão sobre a psicanálise e o seu trabalho com os povos indígenas. A entrada da psicanálise nas aldeias indígenas é exemplo. Eu vou tentar aqui trazer o texto para que a gente possa acompanhar a leitura. Vocês conseguem visualizar o texto? Então, ótimo. Ana trouxe um tema importantíssimo e que foi generosamente também trabalhado pela Hannah Limuja e também na própria A Queda do Céu que é o sonho dos Yanomamis, o sonho para os Yanomamis e os sonhos deles também. E aí, Ana vai também trazer aquilo que os Yanomamis dizem, que eles sonham para fazer política, inclusive. O sonho para os Yanomamis é fazer política. É através dos sonhos que eles aprendem a se relacionar com o mundo. Então, isso é algo em que já de pronto a gente percebe a articulação da psicanálise com os povos indígenas. Eu costumo pensar que Freud, com a interpretação dos sonhos produzidos no final do século XIX, mas ele quis inaugurar um século publicano em 1900, ele vai nos mostrar o sonho com a possibilidade de adiar o fim de nós mesmos. Já os Yanomamis trazem o sonho para que a gente possa adiar o fim do mundo. E Ana termina com essa provocação aqui para nós. Isso é algo que nos ensina em termos de coletividade. Então, vamos seguir aqui. Eu trouxe aqui um texto, uma reflexão que vai contar um pouco a trajetória de quatro psicanalistas nas aldeias indígenas na região da Bahia em Ilhéus. Então, o texto ele ficou com o título Psicanalistas em Território Indígena Tupinambá, a impossível e possível construção de uma clínica psicanalítica. Cláudio Tupinambá, que é um dos grandes representantes dos Tupinambás da região de Ilhéus, ele diz o seguinte, os índios de Olivença encantam com sua vontade de sobreviver. essa máxima trazida pelo Cláudio Tupinambá é algo muito impactante. Então, eu repito, os índios de Olivença encantam por sua vontade de sobreviver. Boa gente pensar isso, né? Então, vamos iniciar. O presente texto pretende destacar alguns questionamentos que antecedem e que surgem a partir de um encontro marcado de psicanalistas com os funcionários do CESAI Bahia, Polo de Lielos, Bahia, no território indígena. O encontro foi marcado pela única psicóloga do serviço de saúde deste polo, a fim de apresentar aos psicanalistas, às aldeias indígenas e seus respectivos líderes, além dos profissionais de saúde indígena e os usuários do serviço. O Polo de Saúde primária atende o povo Tupinambá de Olivença, que possui 23 comunidades em um território de 92 quilômetros quadrados. Sua população chega a quase 4.500 indígenas. Os Tupinambás foram os primeiros povos de contato com os portugueses. Tiveram seus territórios tradicionais invadidos, foram escravizados, dizimados, mas resistiram e hoje lutam para uma nova concepção de vida com base na reconstituição dos seus referenciais, dos antepassados, em diálogo com a dinâmica do presente. É bem interessante que isso também toca no ponto em que a Ana nos traz, a relação dos povos originários, dos povos indígenas com o passado. Os Tupinambás tiveram um território demarcado em partes depois de que 102 anos. Olha, quanto tempo, né? Bem como obtiveram o reconhecimento enquanto indígenas pela FUNAI no mesmo período. Isso é muito interessante a gente pensar o que é que isso significa, tá bom? Mas em um determinado momento a gente pode tecer comentários a respeito. Haja vista que dentre esses séculos houve um grande investimento de distanciamento, de distanciar os indígenas das suas culturas, línguas e práticas de saúde. Portanto, muitos já tinham dúvidas se eram indígenas e os poderes oficiais locais reforçavam essa destituição da identidade indígena como estratégia de tomada do território. Cláudio Tupinambá, uma das lideranças indígenas local, destaca. Nós não tivemos descanso. São 500 anos de confronto e sempre preservando, reconstruindo. Muitos de nossos parentes não falam da história porque foram muito humilhados. Hoje estão com a identidade adormecida. Os índios daqui sempre foram reprimidos, perseguidos. Nós fomos cercados ideologicamente, sempre nos dizendo que não somos índios, que não temos direitos, que somos selvagens, brutais, que não queremos que o país desenvolva. Mas nós, índios, somos solidários, libertários, sempre buscando a igualdade. O mundo dominante sempre nos explora, mesmo nas formas mais sutis. fecha a fala aqui de Cláudio Tupinavá. A equalização genealógica da invasão das Américas por volta de 1492, de modo mais específico, a da invasão portuguesa no território brasileiro nos ídolos de 1500, delineia o primeiro golpe de Estado no território brasileiro. Portugueses tomando posse da terra, transportando violências, razias e extermínios, classificando humanos e não gente, em desalmados, em uma estratégia política que agencia desde então uma das maiores políticas de escravização, de aculturamento e de morte que continuam no exato presente. A morte, o morrer, o deixar morrer, matar e matar a si mesmo são engendramentos da política colonial europeia. O planejamento da morte faz parte dessa política, fazer morrer os sentidos de sujeito, estabelecer a supremacia da outra idade de um outro que determina os códigos de acesso à vida. O que tem a psicanálise com isso? Para que psicanalistas atendendo indígenas no Brasil? É possível? Como fará a clínica do real diante de um deserto que delineia a ausência de um horizonte quando o poder de sonhar e desejar são fraturados? Como é possível retomar os sonhos e o desejo de continuar pelas reversões de sintomas pela palavra? E os seus chamães e pagentes não continuam dando conta da demanda dos seus povos? Por quê? Isso é interessante que essa última pergunta ela flerta muito com um encontro que ocorreu exatamente em São Paulo, no Conselho Regional de Psicologia, com os povos indígenas e suas lideranças e um dos seus caciques, cacique Daran, ele disse nós precisamos dos profissionais piscis, dos psicólogos nas nossas aldeias para questionar sobretudo aos jovens por que eles não querem continuar? Por que eles não querem continuar ser índios? Isso porque muitas aldeias indígenas defrontadas com o suicídio de muitos jovens indígenas. Então por que eles não querem continuar? E aí os pagés, os xamães não estavam dando conta desse processo. Então vamos a... A psicanálise não tem como prática decifrar o inconsciente, mas nos separar dele a fim de escrevermos a nossa própria história. E é a partir dessa historicização que é possível um gesto inaugural de reinvenção da vida e dos laços sociais. Então essa ideia de que a psicanálise está na aposta da vida. A sua prática amplia a experiência, os seus recursos clínicos, a sua política e a sua ética. Portanto, ao se ocupar pela escuta dos povos indígenas, o analista precisará acionar o debate sobre alteridade e levar para as últimas consequências da sua formação e a poliética da interpretação. Então abro aqui uma citação do Escofforre. Se Freud descobriu o inconsciente e inventou a psicanálise, que permaneceu freudiana ao menos no que diz respeito aos seus dois pilares, associação livre e interpretação, coube a Jacques Lacan ter promovido a categoria de discurso do analista. Não seria nada ou muito pouco se o discurso do analista fosse apenas um sinônimo vulgar do termo psicanálise. Com efeito, essa nomeação devida a Lacan acarreta consequências tão consideráveis e produz tamanhas mudanças conceituais e práticas que abrirão um segundo caminho para aqueles que não se sentem responsáveis senão pela existência do inconsciente no mundo. Convém, com efeito, que eles também se sintam responsáveis pelos ensinamentos da psicanálise e pelo mundo em que praticam e eventualmente transmitem a psicanálise. É interessante que posiciona o discurso do analista aqui para nós. E aí eu vou trazer um pouco o roteiro de como aconteceu essa visita ao território indígena de Ilhéus. Tudo começa com o contato com a psicóloga do CESAI, uma instituição responsável pela saúde indígena, como já foi dito. O contato com a psicóloga foi via rede social na finalidade de apresentar a disponibilidade e a ideia de construir uma clínica psicanalítica para atender indígenas em situação de sofrimento psíquico. A psicóloga frente à grande demanda de pacientes e da impossibilidade de agenciar o próprio trabalho sem demora resolve encaminhar alguns pacientes para o atendimento via online apostando na possibilidade da construção de uma clínica psicanalítica. No decurso dos atendimentos um caso de um adolescente em sofrimento intenso em automutilação e de ações suicidas apresenta desafios e coloca perguntas novamente é possível construir uma clínica psicanalítica para atender aos povos indígenas? Outra pergunta surge é possível ser uma clínica de atendimento online para uma cultura em que o imaginário do corpo é território? A adolescente atendida encara com desconforto o espaço clínico online pergunta se é possível apenas a voz o áudio que eu vi de eu fosse fechado a partir daí começa a falar que tem ódio de si mesma que se machuca se bate e se debate na parede e que olhar para a tela é ver o espelho é ver a imagem de que ela tanto odeia essa foi a primeira sessão as ideações suicidas trazidas por Jaguaracy nome fictício e as cinco tentativas com uso de medicamentos entrem em conformidade é isso cinco tentativas de suicídio com uso de medicamentos entrem em conformidade com as estatísticas trazidas pelo Ministério da Saúde de que crianças e adolescentes indígenas são as que mais se matam no Brasil em relação a brancos e negros o que conflui com os conflitos vivenciados por esses sujeitos instaurados em um social que reforça o seu estranhamento no mundo o desenraizamento a falta de pertencimento e a imposição de modos de viver impossíveis de serem sustentados os colocando na posição de miseráveis sociais e econômicos isso aqui é interessante isso aqui vai lembrar muito o que alguns povos indígenas dizem se eu não for indígena eu vou ser um miserável dessa sociedade isso a gente vê com os guaranis caiovais que vivem em uma condição de miserabilidade assustadora perversa nas estradas de Dourados em Mato Grosso do Sul é um dos genocídios presentes assim declaradamente marcado ao destacar realidades indígenas é prudente apontar que estamos diante de efeitos do colonialismo atualizado nas gestões políticas neoliberais que delineiam mortes políticas e mortes em vida em função da precarização de diversas ordens dentre elas a perda ancestral do território e a sua desconfiguração a escolha pela própria destruição tem motivos multipacetados e só temos notícias disso por intermédio de uma falha a falha do suicídio né Bebe posiciona o suicídio do colonizado como um ato de descolonização isso aqui é interessante quando o Bebe traz isso né o suicida passa a ser aquele que tem autonomia sobre a própria vida passa a existir como sujeito afinal a vida e a morte do escravizado era propriedade do colonizador o gesto de automatar-se impõe a recusa de objeto bem como destitui o lugar do inimigo põe fim a posição do Senhor e aí abro aqui sentação é pôr voluntariamente um fim ao risco de ser tocado pelo outro e pelo mundo é recorrer ao tipo de desinvestimento que obriga o inimigo a confrontar o seu próprio vazio dando cabo da própria vida também põe um fim a vida dos seus alvos o matador se mata e mata ao se matar ou depois de ter matado em todo caso não busca mais participar do mundo como ele é ele se desfaz de si mesmo e a reboque de alguns inimigos isso também me lembra um trabalho do Marcelo Veres que ele pergunta ao matar a si mesmo o sujeito mata quem né ou mata o que o suicídio não é um problema ou um fracasso individual ele é da ordem da política que delineia e agencia a força e a perda da força para manter a vida e a vontade de viver o caso então esse caso né de Jaguaraci foi levado a supervisão coletiva debatido e questionado a partir desse caso se tomou a decisão de ida ao território a viagem ao território indígena para encontrar a psicóloga e demais funcionários do CESAI foi marcada após essa experiência clínica que o corpo falante se fez presente percebeu a necessidade de estar no território e apresentar o corpo outro não sem seus estigmas e interrogações pertencentes ao corpo físico e imaginável os psicanalistas seguiram viagem perpassada por uma série de imaginações em torno do que iriam encontrar os estereótipos entram na cena o lugar comumente atribuído ao invasor também se encenou ao pensar a chegada ao território a estrutura de morada dos habitantes estava na fantasia como se as moradas e as relações estivessem estáticas no tempo no tempo da invasão colonial a imaginação foi logo substituída pelo encontro com as realidades espaços periféricos comuns às margens brasileiras tivemos alguns encontros para tanto será destacado três episódios desses encontros então eu destaco o episódio um o contato com as aldeias indígenas foi acompanhado pela psicóloga do Cesar decidiu ir primeiramente na aldeia mais próxima do polo todo o percurso foi realizado pelo carro da instituição dirigido pelo motorista tupinambá da instituição de saúde que passa a apresentar a região e os acontecimentos marcantes do território envolvendo o seu povo no momento da passagem em uma rodovia ele pontuou que aquele carro estava passando pelos corpos de indígenas mortos na batalha dos nadadores olha que interessante a gente volta para aquilo que a Ana nos traz sobre a relação dos povos originais e de modo geral dos povos tradicionais com o passado então ele traz essa experiência ali estávamos passando aquele carro estava passando pelos corpos indígenas ele presentifica um acontecimento de 1560 ele diz ele destaca que eram nove quilômetros de corpos enfileirados de guerreiros indígenas que resistiram à invasão e à escravização foi uma batalha que ocorreu naquele território no momento da invasão portuguesa então estamos falando de território sul da Bahia proximidades com Porto Seguro terra de Veracruz território da primeira chegada invasora dos portugueses em terra Brasil que se tem notícia ele destaca aqui eu já trouxe esse massacre foi capitaneado pelo governador Mendes Sarr primeiro governador da Bahia logo depois começa a catequização com a criação dos aldeamentos jesuíticos o seu povo foi quase dizimado nesse massacre que é lembrado todos os dias mas de modo especial e coletivo no último domingo do mês de setembro todos os anos em uma caminhada de nove quilômetros pelos mortos que vivem então é assim que a gente faz o caminho para chegar à aldeia então esse esse acontecimento ele é lembrado todos os dias mas de modo especial no último domingo do mês de setembro em que todos os indígenas daquela região não só os os Tupinambás de Olivença mas também os outros Tupinambás da região fazem esse percurso foi chamada de batalha dos nadadores porque muitos dos indígenas tentaram fugir em alto mar e eles foram perseguidos pelas naus portuguesas e foram mortos também naquele rio é interessante que a cacica da qual a gente vai conversar enquanto liderança a primeira cacica da região e cacica de diversas aldeias ela diz o seguinte o mar ficou vermelho de sangue e é interessante que ela ela traz isso muito como se ela estivesse vendo como se ela estivesse visto então vamos lá chega-se na primeira aldeia a psicóloga convoca o cacique dessa comunidade específica para ouvi-lo e para os psicanalistas em questão falar da construção de uma clínica psicanalítica com atendimentos online para o seu povo o cacique pontua que há mais de 500 anos sobrevive que o povo dele encontrou anticorpos para vencer o branco então o estupinambás tem muito isso estupinambás eles traduzem muito a ideia de que eles sabem o que os brancos pensam porque eles foram os primeiros povos que entraram em contato com os brancos eles sabem que não podem confiar nos brancos e quando confia tem que confiar com bastante desconfiança porque aquele que confiou no branco logo mais foi traído então isso ficou enquanto testemunho enquanto ensinamento a esposa do cacique relata que teve depressão após a perda de um filho e ficou curada com os ritos e rituais de cultura da tradição de seu povo ela diz que os psicanalistas poderiam atuar com os homens que agridem as mulheres que eles precisam de tratamento os homens indígenas logo em seguida a palavra retorna ao cacique que menciona a presença de projetos inseridos por uma universidade pública do estado baiano mas que depois não deram continuidade então ele trazendo aqui para nós uma espécie de não 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 crença da nossa presença ali até porque outros tiveram e nada aconteceu é interessante que a mulher do cacique ela também vai trazer a onda de agressões às mulheres dentro das aldeias indígenas bem como o consumo de abusivo de álcool e outras drogas o cacique pontua que muitos projetos chegam à comunidade mas não seguem adiante que há muitos jovens com problemas com álcool e drogas a psicóloga interrompe a reunião e chama o autor em particular do caso eu aqui para apresentar presencialmente a adolescente indígena Jaguaraci que foi atendida que tive a primeira sessão com ela e depois ela sona dessa vez ela estava junto com a mãe que solicita também tratamento que solicita tratamento psicológico para ela mesma mãe mãe filha em sofrimento até aquele momento tínhamos tido dois encontros online e algo foi enlaçado ali diante da presença dos corpos do analisando e do analista enquanto isso a escuta do cacique continua e termina com sugestões e possibilidades dele disponibilizar um espaço com internet e computador para os atendimentos episódio 2 após a conversa com o cacique da aldeia mais próxima da sede do centro da cidade de Ilhéus seguiu-se ao encontro com o cacique de maior liderança pois administra a maioria das aldeias da região a aldeia fica em uma região que estava sendo construída a um resort e foi retomada pelos indígenas sendo interessante que nesse momento ela fala muito desses hotéis de luxo desses resortes que muitos desses hotéis de luxo e resortes são espaços invadidos construídos em cima dos territórios indígenas e que ficássemos atentos para não nos hospedar hospedar nesses espaços importante ela trazer e destacar isso essa aldeia é de difícil acesso e sem muita iluminação no percurso já era noite a segurança era garantida pelo parentesco do motorista com a cacique que sempre dava sinais com o farol do carro a estrada possuía vários sulcos ravinamentos preservados para não facilitar o acesso livre de pessoas indesejáveis a aldeia era cercada e possuía uma portaria com câmaras e segurança liberando a entrada e saída o motorista faz questão de dizer que a partir daquele momento todos estavam sendo filmados a entrada na casa da cacique é agenciada pela psicóloga que explica o porquê da presença dos psicanalistas a cacique pontua que o trabalho dos psicanalistas será bem-vindo porque estão sem o pagê julgam que os espíritos enviaram destaca a invasão dos grupos religiosos evangélicos e com isso vem conturbando e como isso vem conturbando os sistemas de crenças e administração das aldeias pontua que uma família inteira está em depressão em função de ter abandonado as tradições por isso não permite a entrada de evangélicos mais na aldeia fala sobre a retomada no território inclusive desse território do qual ela está é um território que possui surcos ravinamentos no seu percurso para dificultar a ida porque era um território que ia ser construído exatamente um hotel e eles invadiram esse território e lá colocaram invadiram pela retomada pela ideia da retomada tem um escritor angolano que diz quem é invadido deve-se estar comprometido também a se desenvadir podemos pensar isso aí logo mais tarde então fala sobre a retomada no território lembra do genocídio que exterminou os guerreiros de sua aldeia há mais de 400 anos destaca que vive sobre a ameaça dos empresários dos donos de resort da região por fim utiliza a expressão retomada para designar também reconquista dos referenciais do seu povo ela oferta auxílio para a construção da clínica psicanalítica online inclusive disponibilizando espaço computador e internet para todos que estejam solicitando atendimento Franz Fanon em Os Condenados da Terra traz a violência colonial com a sua maquinaria de morte segregação e exclusão ele depoente da guerra colonial da Argélia conta a história de povos que foram retirados do seu território e massacrados evidencia que o agenciamento de medidas de dominação são os mesmos em diferentes territórios episódio 3 encontro com os profissionais de saúde em uma aldeia os profissionais estavam em um programa de autocuidado utilizando práticas que lembravam uma espécie de constelação familiar na qual cada profissional contava e se posicionava na estrutura da família nuclear essas práticas foram dirigidas por um indígena que circula nas mídias sociais como uma espécie de xamã foi permitido que os psicanalistas assistissem essa espécie de constelação nomeada de medicina tradicional dos povos indígenas ao término houve um almoço coletivo e após o almoço os psicanalistas em questões apresentaram a proposta da construção da clínica psicanalítica online para atender os tupinambais a proposta foi muito criticada e discussões surgiram pronunciamentos de negativas e posicionamentos de denúncia do que a universidade já realizou de prejuízo no território inclusive descreveu que os psicanalistas estavam ali como uma espécie de neocolonizadores que estavam chegando sem conhecer o território o seu povo que precisavam se ambientar que não conheciam as dificuldades do povo tupinambar a falta de moradia as dificuldades com a tecnologia a precariedade das relações com o Estado o jovem xamã midiático diz que a psicanálise é uma teoria que não abraça portanto não poderia fazer presença ali que não existia corpo na psicanálise ele chega a mencionar o nome de Freud e Lacan um agente um agente de saúde de tupinambá se exalta e passa a identificar que os psicanalistas não conhecem as vulnerabilidades sociais econômicas do seu povo portanto incapaz de auxiliar no trabalho junto aos indígenas a cena deixa instaurada o mal-estar e o mal-estar é o principal material do psicanalista né então essa cena foi muito importante o Vladimir Sarflater destaca que diante de uma relação de autoridade e jogos de identidade a linguagem entra em cena encarnando no sujeito posições de dominadores e dominados abre citação ele pode ser ocupado por um outro que aparecerá como não castrado um outro a que não falta nada e a qual o sujeito devotará uma relação de sujeição esse outro pode se encarnar em um outro sujeito ou ser a lei a missão o ideal o líder o pai a empresa o estado a mulher portanto estamos diante do estado colonial que produz cenas de dependência e de rasura dos referenciais e postulados de vida do povo invadido com técnicas que submete os sujeitos a uma paralisia Saflat ainda destaca que o sujeito do inconsciente é uma aposta para uma ação efetiva diante dos gitames coloniais colocando a psicanálise como uma via possível para a reversão do patriarcado e do colonialismo então fico por aqui obrigada Bruno eu vou abrir agora para o Gilmar por favor Douglas você consegue ajudar a gente a tirar o ah foi está aberto Gilmar seu microfone já está aberto sateis chute miripom erequema breca boa noite a todos os presentes eu sou Gilmar pori como já foi anunciado primeiramente gostaria de agradecer a todos ao pessoal do CEP e também aos colegas que estão aqui comigo a todos que estão também na audiência por terem chamado um índio para poder falar sobre a questão indígena a gente vive num tempo em que afirmar o óbvio se tornou necessário né e nós povos indígenas hoje os meios que dispomos não vamos aceitar mais nada de nós sem nós entendeu e não só nada de nós sem nós como também em igualdade de condições então acho que ainda faltou mais um indígena aqui nessa fala deixava só um branco e dois indígenas né porque o indígena ele pode falar por si mesmo né a tutela já acabou há muito tempo né então o indígena ele pode falar por si mesmo mas indo diretamente ao ponto né queria falar um pouquinho sobre o meu povo sou do povo Puri como já foi falado o povo Puri ele é o povo indígena dessa região aqui onde nós onde a maioria acredita que esteja né o CEP é de São Paulo né o meu povo ele é de São Paulo é centro-norte de São Paulo estado do Rio de Janeiro muitas regiões de Minas e boa parte do Espírito Santo também centro-norte do Espírito Santo principalmente né é importante falar isso porque o meu povo é muito invisibilizado porque o colonialismo ele montou o seu quartel general nas terras do meu povo então hoje em dia a mídia os antropólogos né que ainda tem o poder né sobre questões indígenas e outras questões em geral eles eles incensam muito o povo os povos da Amazônia estereótipo né porque eles não podem dizer quem somos nós sem que eles tenham que entregar então tudo mas a maioria das coisas que eles têm os grandes bancos deles as grandes fábricas os grandes hotéis os grandes edifícios o o o o o governo ministérios boa parte foi passada para Brasília né depois da da criação de Brasília justamente por causa desse risco né por exemplo a padroeira do Brasil eles fincaram ela na foz do nosso Rio Sagrado então estou dizendo isso por quê porque os povos vocês são estudiosos né vocês sabem que muitos povos no mundo estão passando por guerras né estão sofrendo guerras como a Ucrânia na Palestina enfim muitos povos né na África também os povos indígenas no Brasil que são 305 conhecidos eles estão em guerra há mais de 500 anos então quando o psicanalista ou qualquer pessoa for trabalhar com povos indígenas tem que entender que está trabalhando com um povo que está em guerra contra o colonialismo né e 500 imagina em 500 anos de guerra e estamos aí ainda né sobre então apresentei o meu povo né falei sobre a questão indígena política histórica de um modo geral vamos falar do que interessa então também eu já falei que o psicanalista quando for trabalhar com indígenas ele tem que entender o lugar do indígena dentro do contexto nacional digamos entre as pra nacional mas quando a gente faz falar da psicanálise a gente tem que entender também qual é o lugar da psicanálise onde a psicanálise foi criada por quem qual povo criou a psicanálise que nem o marxismo marxismo é uma teoria política criada por um povo em determinado lugar geográfico histórico né então a psicanálise ela é criada toda dentro de um contexto de influência judaico cristã e grega antiga né quem estudou um pouquinho sabe isso né e ela é uma é uma é um contexto patriarcal que essas são religiões patriarcais né essas religiões que referendam é o que se chama de ocidental de modo ocidental é of life né e também a Grécia antiga super patriarcal não esqueçamos isso que é falado da Grécia antiga que a Grécia antiga era uma democracia e tal sei o que como se fosse tudo mar de rodas lá a mulher não tinha direito nenhum nem as mulheres nem os estrangeiros nem ninguém só quem tinha direito eram os homens gregos né e que tinham algum tipo de propriedade que eram oligarcas que podiam ter pelo menos uma vestimenta de opilita que é de soldado que não era barata né era uma sociedade escravocrata além de patriarcal então a psicanálise ela nasceu nesse lugar né mas acontece estamos partindo então aqui da Grécia antiga né vamos deixar os judeus e os cristãos de lado e também os muçulmanos né o filósofo brasileiro um dos maiores filósofos brasileiros se chama Renato Nogueira né em vida né ele chama religiões abrahâmicas para incluir também os muçulmanos né mas vamos deixar a religião de lado e vamos partir da Grécia né mas aí a Grécia antiga o que ela fez qual foi o primeiro problema com Platão esse capeta que foi Platão ele e o personagem que ele criou chamado Sócrates que é uma espécie de Jesus grego ele separou o corpo trabalho intelectual e trabalho braçal no seu livro A República né que é o livro que embasou todo o sistema político que o mundo inteiro colonizado vive hoje tanto é que qual o nome do estado brasileiro república qual o nome do estado americano república boa parte dos estados europeus república isso é porque o Platão escreveu esse livro lá atrás chamado A República livro esse que separava trabalho braçal de trabalho intelectual e colocava o trabalho intelectual como superior ao trabalho braçal bom né as religiões patriarcas que nós citamos aqui também defenestam o corpo né então estou citando tudo isso para a gente poder entender o contexto o lugar que a psicanálise foi criada em Calberto que ela veio né mas tem uma coisa passando um pouquinho aí na história né o grego e também o judeu o cristão não a partir do cristianismo muda o cristianismo já é uma religião que a gente pode se dizer universalista digamos mas o grego ele fala de si próprio ele fala do seu povo ó nós gregos vamos viver assim somos escravagistas somos patriarcal somos mas estamos falando da gente o judeu também né tanto é que o Aristóteles ele vai falar ó o homem é um animal racional mas não mas não há que confundir ele não está falando desse conceito de homem de hoje o que ele está chamando de homem aí é o grego aquele cidadão da Grécia aquele oligar né então os bárbaros que são os estrangeiros não estão incluídos as mulheres não estão incluídas então o homem animal racional esse conceito amplamente difundido do Aristóteles ele está se referindo ao grego então vamos dar um pulinho aí na história até para a gente nosso tempo é curto e vamos para o Kant que já é um filósofo né da idade moderna da filosofia né um dos mais importantes né o Kant na época do Kant as navegações que os brancos fizeram ao redor do mundo já tinham acontecido quase todas então essas navegações elas como eu digo nas minhas palestras elas já tinham feito uma espécie de antropologia primeira já tinham recolhido dados de povos do mundo inteiro né então Kant é um estudioso né ele analisou todos esses todos esses trabalhos resumos desses trabalhos né e chegou à seguinte conclusão ele mudou o conceito de humano ele analisou tudo e falou olha só cada povo desse ele parte de uma premissa verdadeira né eu chamo essa teoria de o caô do Kant esse caô ele amarrou vinculou o mundo todo com silogismo ele falou todos os povos do mundo e é verdade todos os povos do mundo acham que o seu povo é fera é o maioral e os outros povos todos não prestam ou então são não são tão bons quanto ele isso é até saudável né uma coisa assim os povos originários né se confrontavam com coisas da natureza né e tal então essa coisa até psicologicamente entre aspas falando né até uma coisa válida então isso chegou ao Kant como o próprio grego o grego tinha o modo de vida dele lá né aquilo valia pra ele assim são eram também os outros povos em geral com as suas diferenças né mas tinha esse fato que era corriqueiro no mundo inteiro da Nova Zelândia África Ásia América onde eles já tinham ido então Kant chegou e falou isso todos os povos do mundo pensam que eles são os caras digamos assim né são os melhores e os outros são piores nós aqui agora a partir de agora os europeus a filosofia alemã como diz o Caetano só é possível filosofar em alemão né a filosofia alemã vai estabelecer a partir de agora que isso está errado que todos os homens são iguais no mundo todo vejam aí o universalismo ele cria um humanismo nessa teoria a partir de agora está errado isso todos os homens são iguais no mundo todo que a princípio é uma coisa boa né você fala poxa chegamos à igualdade né entre as pessoas né mas aí vem a conclusão pelo fato dos europeus serem os únicos homens do mundo a reconhecer que todos os homens são iguais então nós europeus somos superior a todos os povos do mundo por reconhecer a igualdade de todos os homens declaração universal dos direitos do homem né é o humanismo é o liberalismo e a partir daí começa todo começa não que já existia mas se dá um impulso um lastro a todo empreendimento racista no mundo todo a partir desse humanismo né se intensifica o tráfico transatlântico quem fala muito bem disso é o filósofo um dos o maior do meu modo de ver o maior filósofo vivo do mundo né falei do maior filósofo vivo brasileiro Renato Nogueira agora eu falo do maior filósofo vivo do mundo hoje que é o Atile Mibembe o Camaronese né ele fala muito bem disso no começo do livro dele Crítica da Razão Negra vale a pena ler se chama O Devir Negro do Mundo esse trechinho do livro né então todo empreendimento racista começou com esse universalismo que é o mesmo que os cristãos já tinham feito lá atrás a diferença do cristão é pro judeu porque pra você ser judeu você tem que ser de família judia cristão não Jesus Cristo falou todo mundo todo mundo é igual também todo mundo pode ser cristão basta que se converta né então esse universalismo o Freud a teoria do Freud e também a do Marx nasceu desse dentro desse berço dentro dessa barrigada do universalismo entendeu então o Freud essa é a coisa ele cria uma teoria que é de um povo e diz que ela é universal como toda ciência moderna né Marx é a mesma coisa né mas eu gosto do Freud gosto do Freud gosto do Marx acho que são caras legais né e aí mas aí por exemplo teoria do Marx né vamos deixar o Freud um pouco de lado teoria do Marx os proletários precisam fazer uma revolução beleza mas nenhuma revolução é feita pacificamente tem que ser louco tem que ser muito louco pra fazer a revolução quem falava isso era um mal-cetone não é como não é como um banquete não é como um jantar à luz de vela tem que quebrar a porra toda e estabelecer uma outra ordem então ele só aponta é o que se falou do Freud também entendeu o Freud é magnífico também quanto mais quando é o tema dessa palestra quando a gente vai falar da questão dos sonhos a questão dos sonhos pros Yanomamis como a colega falou mais cedo nossa é lindo mas ele só aponta ele só tem condição de apontar porque ele não pode viver isso assim como Marx Marx só pode só pode apontar tem que fazer revolução aos operários senão não vão ter nada mas quem aí quem é que vai Freud também olha os sonhos sonhos está lá está tudo nos sonhos vê lá os sonhos o inconsciente tal mas e aí tem que ser louco para viver o sonho também quem vai fazer a sociedade colonial o modo de ser colonial do homem educado da civilização ocidental ou tem que ser selvagem porque cidadão é aquele que vive na cidade selvagem é aquele que vive na selva aí eu vou trazer viveiros de castro o maior antropólogo vivo hoje eu estou falando só dos maiores viveiros de castro o maior antropólogo vivo brasileiro ele deixa bem claro numa visão até fucotiana que eu gosto para se dizer indígena no Brasil hoje para ser indígena no Brasil hoje tem que ser louco está certo então eu estou fazendo um movimento aqui para que vocês psicanalistas entendam começam a entender o problema entendeu mas eu queria deixar uma outra dica que é um filósofo muito pouco estudado na psicanálise ao menos na psicanálise brasileira do que eu conheço também que é um que é um hoje foi psicanalista foi psiquiatra mas hoje é considerado já filósofo né que é chamado François Fanon François Fanon no livro dele Peles Negras Máscaras Brancas ele faz uma análise do modo de ser dos malgaches que são um povo indígena se não me engano de Madagascar ou de Camarões eu já sou velho minha memória é falha eu saio da área de cobertura depois volto mas vocês procurarem vocês vão saber povo malgaches e ele analisando o povo malgache a história do povo malgache com colonialismo ele chegou a uma concepção muito boa uma análise um diagnóstico muito bom da situação ele falou o seguinte gente os colonialistas eles são xenófobos odeiam o outro isso foi falado também aqui pela colega a primeira colega que falou né mais ou menos mas o Fanon fala bem claro isso os colonialistas eles são xenófobos eles odeiam e tem medo do outro os povos indígenas não os povos indígenas são xenófobos eles abraçam o outro o outro chegou eles abraçam eles chamam pra pra comer tratam bem deitam vai dormir lá na minha cama na minha rede que eu vou dormir no chão foi assim que aconteceu na Bahia o parente tava falando agora antes de mim o povo Tupinambá né o povo Tupinambá ali Tupinambá de Olivence eles são da nação Pataxó Rã-Rã-Rã né perdeu agora dois integrantes o cacique Merong e a cacica negra né cacica Merong porque Pataxó Rã-Rã-Rã é a nação né e o povo da cacica negra o Tupinambá esse mesmo Tupinambá lá de Olivence e o povo do cacique Merong Camacama Goió né então os brancos chegaram lá na Bahia o que que os Pataxó fizeram chegaram sujos mal trapilho com fome todo ferrado meia dúzia tudo mais gente inculta bandido uma porrada de gente fodida lá do Portugal o que que os índios lá fizeram os Pataxó o que que eles deveriam ter feito o que que eles poderiam ter feito enfiar um montão de flecha na bunda deles e falar vaza mete o pé volta pra onde vocês fizeram queremos vocês aqui não poderiam ter feito isso com toda razão né aqui é a casa deles pô não eles abraçaram os brancos acharam que de repente era uma dádiva uma coisa boa cuidaram deles ensinaram deram comida pra eles ensinaram onde estavam as plantas ensinaram as coisas pra eles entregaram pra eles quando eles voltaram pra Portugal em sinal de respeito de consideração uma comédia de mel da abelha urussu que é a coisa mais sagrada por esse povo pataxó rã 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 então isso exemplifica também né o fanó fala do malgacho eu citei aqui os pataxó rã 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 que receberam né os portugueses primeiramente aqui no Brasil pra corroborar essa tese né do xenofilismo ou xenofobismo dependendo de onde se olhe a questão e os brancos já estavam com a os colonialistas né já estavam com a sanha de vir destruir tudo porque é uma mentira esse negócio de dizer que eles pararam aqui por acaso já tinha sido tratado o Colombo veio primeiro voltou pra Portugal e lá em Portugal eles fizeram o tratado de Tordesilhas dividindo a América entre portugueses e espanhóis então quando os portugueses saíram de lá eles sabiam muito bem pra onde vinham e pra que era pra pilhar e matar né então é importante vocês terem como eu falei no início é uma guerra são povos em guerra há 500 anos então vocês tem que saber onde vocês estão pisando por isso que o psicanalista ele vai cair de paraquedas lá na aldeia e os índios vão falar o que vocês estão fazendo aqui cambado de branco o que vocês estão fazendo aqui na nossa terra de novo ah nós somos psicanalistas aí você vai olhar como a psicanália está sendo usada no Brasil hoje em dia não digo vocês né mas uma boa parte foi cooptada por igrejas evangélicas por isso que os parentes chegam lá e falam ó a gente não quer evangélico aqui nessa porra não entendeu que o psicanalista ele não pode vir pra substituir o pajé isso que vocês tem colocado na cabeça de vocês se vocês forem trabalhar não é qualquer psicanalista também que pode ir em aldeia você pega um psicanalista crente desse aí às vezes vocês viram vocês não viram a nota pra ver um filme chamado Ex-Pajé trata bem dessa questão no que diz respeito à igreja missionária evangélica mas também se aplica ao psicanalista como uma parente nossa turca ela viveu muito tempo lá no Xingu e aplicou lá um programa do Estado pra poder formar enfermeiros né agente de saúde legal não é legal é um direito deles terem agente de saúde do Estado que eles também são gente como a gente mas por outro lado isso aí representa também uma concorrência com o pajé então a coisa é um é uma é uma eraia movediço vocês tem que saber lidar eu não vou me estender muito mais né por causa do tempo pra gente poder também deixar um tempo pro debate mas uma coisa que eu poderia falar também é pra que se vocês forem escolhidos alguns de vocês pra trabalhar com os povos indígenas aproveitem o momento pra aprender porque na psicanálise tem muito essa coisa de ouvir mais né e falar menos né é trabalhar mais por perguntas então aproveitem o tempo que vocês estiverem em contato com os povos indígenas porque por exemplo você pode estar com uma jovem como o parente falou antes de mim uma jovem que está passando por um problema é um sofrimento psíquico espiritual tudo bem ela está ali naquela condição de paciente e vocês de médico mas ela também tem um lado coisas que ela sabe do povo dela se vocês querem trabalhar com aquele povo vocês tem que aprender como eu falei 305 povos cada povo cada povo tem a sua cosmologia sua cosmogonia entendeu e vocês só vão conseguir tratar o povo depois de que vocês aprenderem um pouco da vivência daquele povo e conseguir indicar dentro da lógica do próprio povo como que aquele jovem que aquela jovem que aquele senhor que aquela senhora poderá encontrar um caminho ali dentro da sua lógica lógica entre aspas que também é um termo da filosofia colonial para poder se reconectar porque muitos indígenas eles estão em um sentimento de não ser mais uma coisa e nem outra porque de fato os povos indígenas estão derrotados até agora nessa guerra de 500 anos vocês vão te convir comigo como o parente falou antes de mim você vai lá no Mato Grosso estão os indígenas na beira da estrada lá nas aldeias da Bahia você encontra dificuldades lá como se estivesse numa periferia então é preciso trabalhar é preciso ter psicanalistas nas aldeias sim porque é um direito dos povos indígenas desde que tem o consentimento das lideranças mas é importante chamar pessoas que estejam dispostas a fazer o trabalho certo como eu estava dizendo muitas pessoas principalmente os jovens eles estão numa dicotomia que até agora quem ganhou essa guerra foi a sociedade colonial então como é que imaginem vocês um jovem ser um jovem indígena para que vocês vão se preocupar com as coisas lá da aldeia de vocês do povo de vocês lá que é chamado de folclore que é chamado de macumba que é atacado morte em cima né ninguém quer fechar com o derrotado só quer fechar com quem está ganhando o jogo que no caso são os brancos no Brasil colonialismo então isso na cabeça do jovem também está em questão agora o jovem tem que entender eu posso falar disso porque eu desde pequeno fui fui designado pelo menos ancestrais para poder estudar o mundo dos brancos e trazer esse conhecimento para o nosso povo né então eu convivi desde pequeno eu aprendi a ler com cinco anos de idade quando isso não era ler o português né quando isso não era comum né que hoje em dia as crianças já nascem mexendo em tudo né então enquanto o indígena tiver voltado para querer viver o mundo dos brancos ele vai viver em sofrimento porque por mais que ele estude por mais que ele faça faculdade por mais que ele seja doutor ele vai ser visto como menor ele nunca vai ser branco ele nunca vai ser rei na Inglaterra então por isso que eu sou o caso de dar uma dica aqui né seria essa buscar compreender estudar fazer um trabalho de casa extenso né a cultura daquele povo para poder tentar indicar saídas para os dilemas psíquicos e espirituais dentro do próprio povo e isso também seria uma coisa uma propedeutica né como a gente fala em filosofia de valorização também das instituições entre aspas daquele povo do pajé do cacique das matriarcas das medicinas da floresta dos herveiros das herveiras vou citar um caso objetivo da minha aldeia né que esses amigos nossos da ocupação psicanalítica estão tratando uma jovem lá da minha aldeia não vou citar o nome dela é claro mas ela é uma jovem de vinte e poucos anos do povo Guajajara e também está passando por problemas psíquicos problemas espirituais né ela é uma e é justamente isso que eu falei ela não consegue botar a vida dela para frente no mundo colonial digamos fazer uma faculdade conseguir se manter no emprego e tudo mais né como se pede o mundo aí do capitalismo e por outro lado também não quer se entregar totalmente à cultura do próprio povo dela certa vez eu cheguei para ela e falei olha só parente você deveria fazer o ritual da menina moça ela não fez quando ela tinha idade de fazer é o ritual de passagem da menina né primeira menstruação no povo dela povo Guajajara vários povos fez esse ritual ela não fez com certeza isso aí causa na cabeça dela uma espécie de eu não faço parte totalmente apesar dela ser sobrinha do cacique vejam vocês estamos falando de uma de um indígena fora de aldeia jogada numa estrada no Brasil não né então quer dizer ela se sente meio que fora porque ela não é igual às outras meninas do povo dela por não perfeitos rituais e também encontra dificuldade para se recolocar na sociedade colonial então você fica nesse meio termo e aí também tem os problemas que a nossa aldeia enfrenta como o André falou antes de mim né que é uma aldeia que é muito combatida é no centro do Rio de Janeiro então vocês imaginam né então tudo nisso a cabeça da pessoa né então eu vou concluir por aqui para dar espaço para a gente também fazer um pequeno debate que seja tá e agradecer mais uma vez o convite né para poder participar me coloco à disposição para estar participando de outras palestras porque precisa que a sociedade como todo esclareça cada vez mais a respeito do indígena muito fala do Brasil muita gente por aí se diz nacionalista mas que nacionalismo é esse? que Brasil é esse? que as pessoas falam que as pessoas não conhecem o índio que a primeira coisa de um país é o índio daquele país seja na África em Israel ou na Europa ou na Ásia em qualquer lugar né porque o índio ele carrega os traços primeiros daquele povo daquela terra né então é importante tem muita coisa a ser esclarecida faço votos que o trabalho de vocês junto aos parentes sejam feitos da maneira correta do nosso ponto de vista né porque o que não é correto dentro do nosso ponto de vista é correto dentro do ponto de vista dos outras pessoas né por exemplo um psicanalista lá evangélico que vai lá fazer evangelização pra mim ele tá errado mas dentro da concepção dele do grupo do qual ele faz parte faz todo sentido né então eu faço votos que o trabalho que vocês vão desenvolver seja feito da maneira correta como a gente acredita que deva ser feito né em respeito a cultura dos povos né e é isso um abraço a todos obrigada Ana Paula Bruno de Mar a gente vai eu vou passar vou abrir o microfone das pessoas que levantarem as mãozinhas pelo ícone e depois em seguida quando essas perguntas forem feitas e respondidas eu faço a leitura de algumas questões que apareceram aqui no chat vamos lá o André olha vai aparecer um ícone pra você desmontar esse microfone André Oi boa noite eu tenho uma tem uma questão pro Dilma gostaria que ele comentasse isso né eu achei muito interessante o modo como ele distingue ou como ele conceitua o civilizado e o selvagem não é muito interessante e a gente tem né na psicanálise um conceito que se chama que chama justamente psicanálise selvagem né algo que é caracterizado negativamente né tem dois aspectos né na definição psicanalítica que seria seria uma 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 interpretação digamos assim é um pouco atabalhoada né mas ela também tem um outro aspecto que seria o eu vou dizer assim uma vontade de poder do psicanalista né apontaria esse uma tentativa de domínio né sobre o outro né bom eu devo dizer também que eu tenho formação anterior em antropologia né e esse conceito em psicanálise me incomoda um pouco porque quando eu penso com o Levi-Strauss com o pensamento selvagem o conceito de pensamento selvagem do Levi-Strauss né é e o conceito esse que está na base do pensamento do do Vivero de Castro né o Vivero de Castro se vê como um herdeiro né do pensamento levi-strossiano né que ele dá um valor positivo né na verdade diz o Levi-Strauss né que o pensamento selvagem na verdade é algo que todo mundo tem todos os povos tem todas as pessoas tem esse modo selvagem de pensar que seria o seu modo mais originário né mas diferente do pensamento domesticado científico né do pensamento moderno né só os povos indígenas só os povos originários é é desenvolveriam o que ele chama de uma ciência do concreto né uma ciência pautada numa lógica do sensível né e que isso a domesticação do pensamento ocidental é não pôde né então quando a gente pensa assim numa numa psicanálise com os povos indígenas será que a gente não tá falando de uma psicanálise uma psicanálise que precisa se selvagizar uma psicanálise selvagem num sentido positivo né enfim provocação pra você é falar com o pessoal da organização como o tempo tá muito avançado pode fazer em blocos já podem inclusive encaminhar as que estão inscritas por favor que aí a gente responde as inscritas e depois abre para as pessoas aí eu respondo também do colega que fez agora e depois a gente responde ver se tem mais alguma oral como a gente tinha combinado antes as duas que tem no chat até onde eu olhei foram direcionadas a você Dilmar a Daniela ela pergunta como é que você vê o suicídio dos jovens indígenas e a Maria Eduarda pediu seu contato Aline pode abrir seu microfone posso responder essas depois a gente continua ou vai mais uma pessoa fazer pergunta você pode responder Dilmar é uma pergunta só são três no caso é contato Dilmar Puri no facebook aí a partir dali a gente começa as conversas se for necessário eu passo o whatsapp e tal a gente conversa é sobre a questão do suicídio então acho que está dentro justamente desse dessa discotomia ou paradoxo que o indígena sofre mas tem que ser incluído também agora eu lembrei a questão da terra faltou dizer isso para o indígena o principal de tudo é a terra então quando ele está desterrado né porque os povos indígenas passaram e passam hoje no Brasil para um processo de etnocídio não sei se vocês já ouviram falar desse termo e que é importantíssimo para quem vai querer trabalhar psicanálise com povos indígenas que é quando você não mata o corpo mas você tira toda a cultura da pessoa então quer dizer a pessoa fica sem sem ter para onde ir porque um mundão como o próprio André falou né eu vou deixar de ser ele para ser miserável na cidade para ser favelado meu povo mesmo meu povo não é muito reconhecido pelo estado pelo que eu já falei aqui na minha fala né então as pessoas do meu povo estão nas favelas morrendo toda semana como favelado nem o nem o status de indígena eles têm né então acho que a questão do suicídio está ligado a isso mas eu não sou especialista em suicídio até porque no meu povo particularmente e também na contemporaneidade que eu vivo não sei no passado né o suicídio não é muito praticado porque como falei com vocês são 305 povos então cada povo tem o seu seu jeito de se expressar e de se manifestar dentro da dificuldade no meu povo a questão do suicídio não é tão comum apesar de que junto com o Nietzsche a gente pode analisar também que quando uma pessoa vai com a boca de fumo é uma forma também de vontade de morte mas o suicídio mesmo da pessoa se chegar e se matar ela própria isso não é muito comum no meu povo então não sei dizer muito o quanto vivenciar esse tipo de coisa mas nos Guarani isso é muito forte em outros povos também isso é muito forte né eu avalio que seja por causa disso né a pessoa está desterrada e também apartada da sua cultura e a pergunta a primeira pergunta que foi feita a mim sobre a questão de selvagem de sociedade gostei das considerações e é exatamente isso o que é psicanálise não precisa nem dizer o motivo o que é psicanálise ou qualquer outra ciência acha que uma coisa é ruim que vai chamar ela de selvagem porque que ser selvagem é ruim por si só tem índio que é bom tem índio que é ruim assim como tem branco que é bom tem branco que é ruim tem israelita israelense judeu sei lá que é bom tem que é ruim tem palestino que é bom tem palestino que é ruim tem americano que é bom tem americano que é ruim assim também são nos povos indígenas nos selvagens então tem que sair dessa peste por isso que eu faço essa dicotomia porque a filosofia tem muito isso e na raiz e no radical então o que que é civilizado que mora na cidade o que que é selvagem que mora na selva pronto sem julgamento de valor se não se chamar o selvagem de ruim aí você já está como por exemplo você não pode chamar uma pessoa negra de macaco você vai preso entendeu então vários termos que a gente tem antigamente não ia preso até bem pouco tempo atrás eu já tenho a certa idade aos 20, 30 anos você chamava uma pessoa preta de macaca em público você não ia preso no máximo que você recebia umas porradas né então outros termos também que são racistas eles precisam ser mudados principalmente nas ciências então se a psicanálise chama o ramo da psicanálise pejorativamente de selvagem isso tem que ser alterado pode seguir aí oi boa noite eu queria agradecer as falas e a minha pergunta não sei nem se é uma pergunta para o Dilmar é porque o título do debate era o que os psicanalistas podem aprender com os povos indígenas e eu entendi que você Dilmar reposicionou a questão você na verdade deu um passo atrás pensando que psicanálise pode servir aos povos indígenas né e aí eu queria que talvez você falasse um pouco mais sobre essa crítica que eu achei muito interessante a ideia de universalismo é porque a noção de sujeito da psicanálise é universalista né não sei se você concorda ou não mas em alguma medida ela é e aí eu penso especificamente no seu povo os puri é uma psicanálise que baseada numa num conceito de sujeito universalista pode ser útil aos puri por exemplo porque como você falou são 305 povos não são todos iguais a noção de sujeito talvez não caiba para todas talvez não caiba para nenhuma é a noção de corpo também não o corpo da psicanálise o corpo do do ser falante por exemplo pode não servir para todos e eu achei muito interessante uma coisa que você falou que é quando você estava falando no meio da sua fala você falou tratar o povo depois você falou de uma menina que está em tratamento com psicanalista e tal mas teve um momento que você falou tratar o povo e aí a minha pergunta é um pouco no sentido da sua assim é que psicanálise pode servir aos povos indígenas é acho que você já respondeu um tanto que é os psicanálise precisam estar atentos e dispostos a aprender sobre os povos em si né mas enfim é mais uma provocação assim para te ouvir mais porque eu achei que tem tem mais coisa interessante assim para ouvir obrigado vamos agrupar com a pergunta da Patrícia isso daí a gente não é tem muito a ver com a pergunta anterior Dilmar pensando que o que que nós brancas vamos fazer com essa estrutura genocida violenta retraumatizante num ambiente que a gente desconhece a cosmovisão a cosmogonia o que que a gente vai fazer nesse ambiente a gente na verdade a gente é a própria doença como é que a própria doença vai se tornar algum alguma escuta né alguma escuta potente aí eu fico pensando que o título também me provoca a perguntar assim cadê a formação né do conhecimento dessas 305 esses 305 povos para a gente começar a conhecer fazer universidade originária a gente começar a entender como é que como é que esse conhecimento de repente essa universidade ela não tem um espaço físico de repente ela tem umas vivências de repente né eu acho que a gente precisa dessa dessas informações que a nossa memória de futuro ela tá nessa resistência de 500 anos que tem muito conhecimento o pouquinho que a gente viveu na pandemia é mostrou o quanto que a gente precisa se reconectar com aqueles que tem muito mais sabedoria em relação a todo esse todo esse universo que nos que nos cerca de potências e vidas né então eu fico pensando mesmo que cadê cadê onde a gente pode beber né de uma maneira a poder na verdade aprender mais do que estar ali para prestar algum serviço porque a doença somos nós somos a doença né e então sobre a questão do universalismo justamente eu tô aqui pra denunciar o universalismo foi como eu falei a psicanálise ela foi foi criada dentro desse berço né fiz até um histórico rápido assim assim da filosofia né e tanto Freud quanto Marx estão nesse berço do universalismo então a primeira coisa que eu digo é vontade de estar povos indígenas se livrem do universalismo né porque são 305 mundos diferentes e você não pode cuidar de uma pessoa se você não entende o mundo que ela tá inserido né lembrando como a colega agora falou vocês saírem da casa de vocês pra se meterem numa aldeia indígena lá em Yanomami já tem universalismo implícito só nessa ida porque pressupõe que alguém pode curar alguém que um povo pode curar outro povo né então é impossível por outro lado é impossível por um psicanalista acredito eu se despir de todo o seu universalismo apesar de que isso seria amplamente desejado mas mesmo assim vale o esforço quanto mais vocês se despirem do sujeito universal que é esse que a gente denuncia o primeiro na palestra mas o trabalho de vocês pode progredir no meio indígena e sobre essa questão que foi dito agora no final eu vou fazer uma fala do Krenak no começo da pandemia né que não no começo da pandemia não antes quando o Bolsonaro eu acho que tinha acabado de ser eleito ou tava pra ser eleito aí o jornalista foi lá perguntar ele falou ih cara e agora vai ficar ruim pra vocês que são indígenas porque esse cara não gosta de indígena vai ficar ruim pra vocês como é que vai ser aí fala aí ele falou cara o Krenak respondendo não sei se vocês viram essa entrevista logo como meu irmão eu tô preocupado é com vocês não é com a gente não como quem diz a gente já tá sofrendo isso aí há 500 anos ou como o cacique da minha aldeia fala pra quem já tá todo cagado um peido a mais um peido a menos não faz diferença entendeu então como acho que tem faz um link com isso que a colega acabou de dizer na pergunta dela na consideração dela né a gente tem que tomar cuidado aí nas aldeias pra não levar a doença ao invés de levar a cura e que em última instância ninguém cura ninguém vocês são psicanalistas vocês sabem muito melhor do que eu a psicanálise o próprio paciente vai trabalhar os seus problemas pelo menos do que eu conheço da psicanálise né eu não sou profundo conhecedor né mas é isso o próprio paciente vai identificando os seus problemas né que vocês só vão facilitando ali né tentando encaminhar pra que ele possa ele mesmo né chegar a uma situação melhor do que ele estava né então isso também é com relação aos povos indígenas né mas fica por aqui pra gente economizar tempo Elza você precisa habilitar o seu microfone na tela Oi pronto obrigada por ter me ouvindo eu tava escrevendo pra não tomar tempo boa noite nossa quero agradecer excelente a fala de todos excelente aprendizado eu já tinha eu já tô pra ler o livro dos Yanomanes e achei fantástico toda a explicação de hoje eu queria por favor pro Gilmar se ele pudesse repetir o contato dele pra eu segui-lo e também se você pode confirmar o nome do texto que o Bruno leu você me ouviu? não Letícia a gente vai abrir Letícia você pode habilitar o seu também que assim a gente já aproveita que você faz a pergunta Oi gente boa noite eu queria trazer uma questão aqui que ela sempre me eu fico aqui em mente pensando no Lacan que acho que o Bruno trouxe um pouco sobre isso na fala dele que existe uma ideia dentro do Lacanismo que é o analista ocupando a posição de grande outro de sujeito suposto saber e tal em detrimento de uma perspectiva que permita que o analista tenha uma confiança na contra-transferência por exemplo e me parece impossível de pensar uma clínica com os povos indígenas a partir de uma de uma visão um pouco acolhedora por exemplo e daí enfim queria que a gente pudesse discutir um pouco sobre isso que eu acho que até mesmo se a gente lê o Lacan e pensa o Lacan a partir da Neuza do Fanon da Solange Faladê eu acho que já abre um outro campo de possibilidades de pensar clínica que não seria assim tão engessada e puramente teórica sem compor com outros saberes enfim então acho que queria escutar o Dilmar falar um pouco sobre essa perspectiva de uma possibilidade de clínica que e a necessidade de um se for possível que haja um analista que trabalhe com povos indígenas que tem essa dimensão acolhedora e tal que muitas vezes vai contra acho que é até um tabu né pra muitos lacanianos pensar numa clínica em que haja também acolhimento e tudo mais obrigada posso agora ou vocês vão incluir mais alguma pergunta eu vou incluir duas questões que estão no chat a Karen pergunta ela diz Dilmar no meio sofrimento como psíquico e espiritual ela faz essa pergunta já não estaria aqui um desafio pra psicanálise discutir essa combinação e o Daniel faz a pergunta é possível se pensar a psicanálise como de fato subversiva considerando como opera o pacto narcísico da branquitude retomando o conceito da Sintacida Bento cujo resultado é por exemplo a existência de um curso de formação em psicanálise promovido pelo CEP em que 100% das referências bibliográficas trabalhadas ao longo dos anos é branca agora abri o microfone de vocês três porque a gente já está encerrando aí cada um pode fazer suas considerações você poderia você poderia repetir pra mim as duas perguntas por favor rapidamente as do chat uma é se da Karen se o desafio da psicanálise não seria justamente pensar a articulação do sofrimento psíquico e espiritual e o Daniel pergunta se é possível pensar uma psicanálise com referência bibliográfica todo branco dentro do conceito da assidamento de pacto narcísico da branquitude então posso posso falar já depois os colegas falam pro encerramento claro sim então é pra gente ganhar tempo uma coisa que eu queria falar aqui que eu não falei da minha palestra é o seguinte nesse processo todo que eu tô apontando aqui vocês vão acabar ter que se tornar um pouco indígena também é um processo que você tem que conviver com o povo e vai aprendendo as coisas do povo e não é um aprendizado teórico é um aprendizado prático participar de rituais e tudo mais você vai se envolvendo ali no povo de um tal modo que você acaba se tornando também meio que parte daquele povo né não sei se é que tá dando pra compreender o que eu tô falando pra poder tratar aquele povo porque né por exemplo você estudar teoricamente ler um livro e aprender tudo bem tem livros também pra aprender mas o conhecimento indígena ele é indireto não não o conhecimento dos brancos o conhecimento do colonialismo ele é maioria dele indireto através de livros o conhecimento indígena ele é 90% dele o contrário direto você só aprende na vivência então isso que é uma coisa importante de dizer também no geral sobre o contato eu vou falar de novo é Dilmar Puri é o meu nome Dilmar Puri eu não tenho Instagram tenho só Facebook então manda uma mensagem lá mandou uma solicitação que a gente pode continuar essa conversa tratar sobre outros trabalhos também é o material que o Bruno leu eu não tô lembrando eu já tive acesso a esse material mas eu não tô lembrado aqui de cabeça nem tem anotado aqui o nome mas eu acho que ele no encerramento vai poder indicar e é muito bom o material inclusive então sobre uma clínica de acolhimento se seria legal uma clínica acolhedora para que se possa fazer o tratamento no meio indígena né se é que eu entendi a pergunta só tem que ser né só tem que ser isso acolhedora porque você tá num país estrangeiro que nem eu sair daqui e morar no Japão eu lá eu sou uma aberração eu lá eu tenho que agir ou num país sei lá uma ditadura da Arábia Saudita ou de Israel ou sei lá uma cultura totalmente diferente ou na China eu cheguei lá na China eu não falo a língua eu nunca comi aquela comida até o alimento vai me fazer mal então tudo eu tenho que pedir permissão tudo eu tenho que ter cuidado né sempre procurar as lideranças fazer a coisa da maneira mais correta e mais mais calma possível né e aproveitar o momento pra aprender isso que eu falei entendeu inverter um pouco esse lugar e quem sabe também se curar porque nós povos indígenas também temos nossa ah isso é importante dizer uma coisa que eu não disse os povos indígenas não precisam dos brancos pra se curar pra vencer essa guerra pra sair dessa situação que a gente tá nós temos todos os recursos e a luta continua entendeu então os conhecimentos indígenas é isso que a gente discute lá na universidade indígena aldeia maracanã conhecimento indígena ele tá no mesmo nível do conhecimento dos brancos então entendeu então aproveitem também pra vocês conhecerem as comunidades indígenas pra vocês também procurarem a cura de vocês com as medicinas indígenas com os pagés né pensem como uma troca e sobre essa questão do acolhimento eu vejo assim mais como fazer tudo com o máximo de cuidado da melhor maneira possível que vocês puderem fazer nunca esquecendo que vocês não fazem parte daquela nação daquele povo é sofrimento psicológico e espiritual bom nem se tratar de povos indígenas né eu sei que o freudismo ele também é todo calcado num ateísmo né que vem dessa tradição científica né eu também já fui ateísta durante muito tempo né larguei a religião do meu povo a nossa espiritualidade e quando fui estudar na faculdade fui muito tempo ateu até retornar de novo às tradições do meu povo né mas ao tratar não digo quem sou eu pra falar da psicanálise de um modo geral não tenho nem como mas sim é pra tratar povos indígenas é importante trazer essa coisa espiritual que também não é uma coisa do arco da velha não Hegel fala do Geist que é o espírito né o Hegel conflituou muito Marx o Freud eu não tenho tanta certeza mas também provavelmente sim né outros filósofos também falam do espírito o espírito é aquilo que anima a matéria aquilo que morre quando o corpo morre não precisa ser religioso pra poder acreditar no espírito ele se manifesta através do corpo e teve a última pergunta que eu esqueci mas que eu também não sei se ah sobre a branquitude bom complicado né complicadíssimo se fala muito sobre isso sobre as faculdades de medicina também né o Brasil tem mais médico por habitante esse dia saiu a pesquisa o Brasil tem mais médico por habitante que os Estados Unidos e tem regiões extensas que não tem um médico porque o cara vai sair de Ipanema pra poder atender lá no 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 Xingu lá na favela lá no Zianomami lá na Bahia no meio do conflito agrário lá entendeu então mesma coisa também se fala se pode chamar pra psicanálise é difícil eu já conheci gente branca muito boa muito dedicada muito honesta entendeu disposta a abandonar conforto facilidade pra poder se dedicar a causas né não tô generalizando não mas é complicado né cara se larga o privilégio o conforto a facilidade até o indígena é complicado muitos indígenas vão pra cidade fazem faculdade de medicina e depois só vão na aldeia uma vez por ano pra visitar os parentes como se fosse turista imagina a pessoa que já não é indígena né então é difícil mas estamos aqui pra poder dialogar com todos e todos são bem-vindos desde que né com honestidade com todos esses critérios é isso então então encerro a minha participação não vou me alongar mais né e agradeço mais uma vez ao CEP aos colegas que estiveram ao meu lado aqui né palestrando e também as pessoas que se dignaram a estarem ouvindo as experiências a voz essa temática sobre povos indígenas me coloco à disposição para futuros encontros futuros trabalhos com o CEP ou com outras organizações sigamos em frente Ana Paula e Bruno os microfones vocês podem habilitar caso vocês queiram dar uma palavrinha final tudo bem eu queria agradecer a todos queria agradecer a CEP pelo convite a todos que assistiram participaram queria agradecer a generosidade dos colegas do Bruno do Dilma é uma honra foi uma honra poder debater com vocês e apresentar esse trabalho muito obrigada a todos sobre a questão de a psicanálise ser subversiva e se ela pode se manter subversiva considerando o pacto narcísico da branquitude e a forma que ela foi gestada a cultura que ela foi gestada a gente pode pensar que a emergência do inconsciente já faz um furo ali desse discurso hegemônico já questiona a razão tanto é que falamos de uma uma das feridas narcísicas porque o eu não é senhor em sua própria casa como Freud diz então ao mostrar isso a gente também tem uma chance de um vislumbre mesmo que distante da fragilidade desse discurso da falácia desse discurso agora com relação a cursos que tem só autores brancos isso acontece em universidades isso acontece em muitos lugares e aí eu acho que já tem a ver com uma questão referente a autoimplicação de cada analista a partir desse problema a partir dessa questão o que fazemos com isso será que a gente culpa Freud e Lacan ou será que a gente se implica na nossa posição né eu acho sobretudo as pessoas brancas será que a gente continua culpando Freud e Lacan que já estão mortos já nada podem fazer ou a gente se implica como como figuras opressoras e se questiona sobre o que podemos fazer com isso já que estamos advertidos temos acesso a materiais a trabalhos magníficos que nos mostram isso então eu acho que a psicanálise o futuro da psicanálise como subversão tem a ver com o debate de cada psicanalista com espelho sobre a posição que ocupa sobre o que a sua postura revela e sobre que tipo de dinâmica cada psicanalista tem desenvolvido tem reproduzido né então quais são os discursos que esse analista se afilia pois são os compromissos políticos que esse analista tem ele está levando em consideração todos os atravessamentos políticos econômicos culturais recortes de raça de gênero para a clínica então é a chance de ser subversiva está na lógica da resistência e de uma e de assumir a posição que cada um tem né de um sujeito que foi constituído a partir desse discurso hegemónico de um sujeito que sim reproduz em algum nível a opressão e o que nós podemos fazer com isso né e sobretudo temos teorias que nos fazem vislumbrar saídas como é a proposta decolonial de buscar novas epistemologias de buscar novos mundos e aprender com eles e se tem uma coisa na psicanálise que é subversiva desde o início é justamente a escuta quando quando a primeira histérica que Freud atende né pede pra ele se calar ali a psicanálise é fundada ela funda a psicanálise e no mundo numa cultura onde todos falam ditam regras e e dominam querem dominar todos né querem submeter a todos é silenciar e escutar pode ser sim muito subversivo e revolucionário mas a gente precisa silenciar e escutar novos mundos o quanto antes acho que é isso bravo né bravo Ana trazido algumas questões aí tão importantes bravo de um ar aí por nos transmitir com força com vitalidade toda a a nossa o povo originário que atravessa a constituição desse país mesmo instituindo um racismo de ausência é uma prática que se institui para arriscar os indígenas desse território mas parece que isso se tornou impossível né porque são mais de 500 anos e é como o Claudio Tupinambá trouxe né a sobrevivência é o que mais encanta não só os tupinambás né mas todos os povos indígenas então é uma guerra de mais de 500 anos em que já se construiu muitos anticorpos contra os brancos né então é o que ano atrás né é fundamental para o nosso debate aqui que a psicanálise em si ela já é subversiva também entendo dessa dessa maneira né agora o Hugo Achuga que é um latino-americano envolvido com as questões indígenas também ele disse que é necessário mudar os ouvidos tradicionais e para isso é preciso muita implicação e muito empreendimento os psicanalistas precisam lembrar que estão em território brasileiro Freud foi um psicanalista local onde ele o tempo todo estava dialogando com as questões sociais da sua época então a tal ponto ele dizer que o trabalho é com sujeito social então o psicanalista brasileiro está trabalhando com o que já que ele não se implica em um território onde se tem uma sociedade racializada baseada em uma política de terceiro mundo em uma política colonial em agrupamentos de diversos povos com diversas culturas em estruturas socioeconômicas diferenciadas e muitas delas singulares então se o psicanalista brasileiro ele ele não está empreendido com todas essas questões então ele não é psicanalista ele é qualquer outra coisa menos psicanalista ele pode estar brincando de querer copiar Freud e Lacan dentro de um certo litano mas a psicanálise ela está aí viva e ela se constrói se reconstitui o tempo todo no momento em que aquele mesmo analisando ele entra é importante lembrar sempre está chegando é um outro não é o mesmo então imagine que nós imagino que também nós não podemos ser o mesmo é muito importante que a gente comece a enfrentar essa preguiça intelectual essa preguiça intelectual essa essa indisposição para construir uma psicanálise brasileira onde temos aí é o uma estrutura completamente diversa da estrutura apesar de que isso também é importante destacar a psicanálise construída por Freud uma psicanálise construída num ambiente de guerra então tem ali também as bases da guerra agora a gente está vivendo uma outra guerra que é essa guerra colonial que se estende então é importante a gente lembrar disso não colocar em questão uma psicanálise mas nos colocar em questão porque quando a psicanálise ela traz a ética do bem dizer quando ela traz aquilo que que Ana nos lembra de modo bastante pontual né essa escuta né agora é uma escuta com ouvido tradicional modificado pra gente poder escutar aquilo que a gente não quer escutar né não é nem que não pode mas é que não quer escutar tá bom então muito obrigado muito obrigado ao CEP muito obrigado a todos vocês né e vamos aí né construir porque não há uma psicanálise brasileira sem os povos indígenas sem os enfrentamentos dos imigrantes né no no Brasil não há psicanálise brasileira sem os povos negros no Brasil não tem como né toda relação no Brasil ela é baseada no processo de racialização não tem como seja o racismo pela presença seja o racismo pela ausência não tem como então vamos lembrar disso né um abraço pessoal uma boa noite pra todos muito obrigada a todos obrigada novamente Ana Paula Bruno Dilmar obrigada a todos os presentes boa noite bom final de semana pra todos boa noite obrigado a vocês muito obrigado muito obrigado hein muito obrigado